Cristiano Menezes E nunca mais querer te ver Um dia o meu coração Vai se cansar de você Tirar seu nome da minha agenda E nunca mais querer te ver Você não me olha mais Com aquele olhar encantador Você age tão diferente Quando falo que te amo, amor Quem é este homem, quem é? Que está fazendo amor com você? Quem é este homem, quem é? Fala pra mim, eu preciso saber Quem é este homem, quem é? Que está fazendo você me esquecer? Quem é este homem, quem é? Fala pra mim, eu preciso saber Um dia o meu coração Vai se cansar de você Tirar seu nome da minha agenda E nunca mais querer te ver Um dia o meu coração Vai se cansar de você Tirar seu nome da minha agenda E nunca mais querer te ver E nunca mais querer te ver Você não me olha mais Com aquele olhar, quem é? Você age tão diferente Quando falo que te amo, amor Quem é este homem, quem é? Quem é este homem, quem é? Que está fazendo amor com você? Quem é este homem, quem é? Fala pra mim, eu preciso saber Quem é este homem, quem é? Que está fazendo você me esquecer Quem é este homem, quem é? Fala pra mim, eu preciso saber 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 Essa é para se apaixonar Alô, Fabi UnEDese andom dero, apaixonado Vamos cantar maquejada Para toda a baqueirama Nesse nosso Brasil Cristiano Meneses Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá pé de cana, eu só saio de mim sem. Ela me diz, sai pra lá pé de cana, eu só saio de mim sem. Novinha, você é tudo o que eu quero. Novinha, você é tudo o que eu quero. Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo. Mas ela me diz, eu só saio de camaro amarelo. Tica mal, tica mal Novia não tem o Land Rover e nem Dojirã Novia não tem o Land Rover e nem Dojirã Novia, ai se eu te pego Ah, ah, ah Novia, ai se eu te pego Novia tem o ágil e vermelho, fama de pegador Novia tem o ágil e vermelho, fama de pegador Pegador Novia, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novia, se eu te pego, eu te dou, meu amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ei, ei, ei Novia, se eu te pego, eu te pego, eu te dou, meu amor Novia não tem o Land Rover e nem Dojirã Novia não tem o Land Rover e nem Dojirã Novia, ai se eu te pego Ah, 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 ah Novia tem o ágil e vermelho, fama de pegador Novia, 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 novia tem o ágil e vermelho, fama de pegador Novia, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novia, se eu te pego, eu te dou, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cristiano Menezes Só preciso de apenas um segundo Só preciso ter que seja um pouco dos seus olhos em mim Acredite, de tudo eu faria Pra te ver sorrir feliz Ainda que fosse sem mim Quanto tempo mais ainda nos resta Se o que vivemos nem o tempo afaga Jamais darei O meu olhar A outro alguém Na luz do som Da sua voz Em paz meu coração Se vê A noite vem Na escuridão De não ter você aqui Outra vez Na luz Na luz do som Quanto tempo mais Ainda nos resta Ainda nos resta Se o que vivemos Em paz Em paz meu coração Se vê Se vê A noite vem A noite vem Na escuridão De não ter você Aqui Você aqui Outra vez Na luz Na luz do som Cristiano Cristiano Meneses Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu me lembro de você Eu me lembro de você Eu me lembro de você As estrelas vão surgindo Eu me lembro de você Na vontade de te ver Te falar tantas coisas Te falar tantas coisas Que eu sinto sem você Que eu sofro de noite Que eu sofro de noite Tá difícil sem você Toda noite eu me desespero Toda noite eu me desespero A te procurar Amanhã se eu de novo Espero Sem te encontrar Sem te encontrar Me desculpe Se eu feri Em você Se feri Te juro Foi sem querer Minha vida é triste Eu peço Para voltar Meu coração Não quer ninguém No seu lugar Cristiano Cristiano Menezes Toda noite eu me desespero A te procurar Amanhã se eu de novo Espero Sem te encontrar Sem te encontrar Me desculpe Se eu feri Em você Se feri Se feri Juro Foi sem querer Se feri Minha vida é triste Eu peço Para voltar Meu coração Meu coração Não quer ninguém No seu lugar 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 Ah Cristiano Menezes Cristiano Menezes Preciso de um grande amor Que saiba me compreender Olha, quero encontrar Quem sabe pode ser você Não pensa que eu não entendi O teu olhar me enlouqueceu Quase que não resisti Vencei roubar um beijo teu Olha, você está mexendo Mexendo com meu coração, enfim Sei que vou te amar pra sempre Como nunca, nem ninguém assim Olha, você está mexendo Mexendo com meu coração, enfim Sei que vou te amar pra sempre Como nunca, nem ninguém assim Quero ficar com você Me dê uma chance, por favor O que é que eu faço pra te ter E dar-te todo o meu amor Não pensa que eu não entendi O teu olhar me enlouqueceu Quase que não resisti Vencei roubar um beijo teu Olha, você está mexendo Mexendo com meu coração, enfim Sei que vou te amar pra sempre Como nunca, nem ninguém assim Olha, você está mexendo Mexendo com meu coração, enfim Sei que vou te amar pra sempre Como nunca, nem ninguém assim Olha, você está mexendo Mexendo com meu coração, enfim Sei que vou te amar pra sempre Como nunca, nem ninguém assim Olha, você está mexendo Mexendo com meu coração, enfim Sei que vou te amar pra sempre Como nunca, nem ninguém assim Olha, você está mexendo Mexendo com meu coração, enfim Sei que vou te amar pra sempre Como nunca, nem ninguém assim Olha, você está mexendo Mexendo com meu coração, enfim Sei que vou te amar pra sempre Como nunca, nem ninguém assim Cristiano Menenses Cristiano Menenses Te ama ainda O que é que eu posso fazer Você é linda E transformou meu viver Te ama ainda O que é que eu posso fazer O que é que eu posso fazer Você é linda E transformou meu viver Estou doente de amor E não consigo sarar Não bebo pra esquecer Eu bebo é pra me lembrar Menina linda Menina linda, eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Menina linda, eu te amo Venha curar minha dor Menina linda, eu te amo Mereço coisa melhor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Quero convidar meu amigo Amado Basilio Pra cantar comigo Valeu Valeu parceiro Cristiano Obrigado pelo convite Te ama ainda O que é que eu posso fazer Você é linda E transformou meu viver Te ama ainda O que é que eu posso fazer Você é linda E transformou meu viver Estou doente de amor Estou doente de amor E não consigo sarar Não bebo pra esquecer Eu bebo é pra me lembrar Menina linda Menina linda, eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor Menina linda, eu te amo Venha curar minha dor Mereço coisa melhor Do que chorar por amor 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 Cristiano Menezes A porta do meu carro está caralho Sentado no parzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando o leito de pinga E ela vem aí pra mim E eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou E ela vem aí, tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima e embaixo Pense no sujeito que está judiando Coração encharcado Bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima e embaixo Pense no sujeito que está judiando Coração encharcado Cristiano Menezes A porta do meu carro está caralho Sentado no parzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando o leito de pinga E ela vem aí pra mim E eu aqui pra ela, é só chamar que eu vou E ela vem aí, tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando, lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima e embaixo Pense no sujeito que está judiando Coração encharcado Cristiano Menezes Cristiano Menezes Abre o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo Tenho medo De não ter você de volta Você de volta Perto de mim Tenho medo Tenho medo Que o destino fecha as portas E o sonho terminar Para se Se o tempo soubesse Quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Se o tempo soubesse Quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o medo Que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse Quanto eu te amo Quanto eu te amo Quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo Apaga o teu beijo Você sabe que eu te amo 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 Se não Eu te amo Eu te amo Se não Eu te amo Se não Se não Eu te amo 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 É na madrugada que sente a diferença Me liga várias vezes quando você pensa Você era feliz e não sabia Sozinha nessa cama insiste me encontrar Está arrependida querendo voltar Pode ser amanhã naquela mesa de bar Posso não ser o cara, mas eu era o cara que te dava amor Nunca te traiu e nunca te deixou Borrar a sua maquiagem Sei que ele é o cara, mas não é o cara que vai te dar amor Nem café na cama nunca te levou Você não passa de empregada Ele apenas me falou Cristiano Menezes Essa história de um novo herói Cabelos compridos A voar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no vento Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um novo herói Tinha um sonho Diz sombra um novo herói Vem, 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 vem Vem, vem Te buscar Cristiano Menezes Essa história de um novo herói Cabelos compridos a voar no vento Pela estrada no seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Cristiano Menezes Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu No passado tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, 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 oh O mundo dá voltas Oh, 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 oh Me perdeu? Então chora, chora Oh, 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 oh Você está mais perdida Que cego em tiroteio Surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu No passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora, chora Oh, você está mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu então chora, chora Oh, você está mais perdida Que cego em tiroteio, surdo em bombardeio Você tá num beco sem saída Cristiano Menezes Eu só te liguei pra dizer que essa noite Quero sair com você Este é o que tiver pra vestir Porque hoje quero te amar pra valer Tô te ligando da esquina Perto da praça de um orelhão Não suportei a saudade Sei que é tarde, não diga que não Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Estou tão frio aqui E diga que está sem sono Que neste abandono não vai me deixar Que no minutinho se arrume Que também tá louca pra gente se amar Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Que estou louco pra amar Não sei mais dormir sozinho Só te liguei pra dizer que sozinho Eu não consigo dormir O meu corpo ficou dependente do seu Estou tão frio aqui E diga que está sem sono Que neste abandono não vai me deixar Que no minutinho se arrume Que também tá louca pra gente se amar Vem correndo Vem correndo, vem me ver Tô doente sem você Meu remédio é teu carinho Vem correndo me encontrar Que estou louco pra amar Não sei mais dormir sozinho Não sei mais dormir sozinho Não sei mais dormir sozinho Verão ou não vai me deixar Que euqueCKÉ Não sei mais normalmente Não sei mais dormir sozinho Cristiano Menezes Me arrependi, é tarde pra voltar atrás Ela já não me quer mais, por isso sou infeliz Eu vou tocar o seu interfone agora A situação me apavora, vou pedir o seu perdão Sou eu, preciso falar contigo Minha vida não tem sentido Depois que a gente se separou Sou eu, o homem desesperado Querendo voltar do seu lado Preciso do seu amor Assim, eu vou sair pelas ruas Dormir nas calçadas escuras Tentar te esquecer Adeus, não vou mais te procurar Se acaso por mim passar Desde não me conhecer Olha meu bem, pode tirar o cavalinho da chuva Eu não volto mais Lembra? Você me traiu Agora sei que eu volto Fique com a outra Por favor, por favor Por favor, não toque mais o tempo Assim, eu vou sair pelas ruas Corrindo nas calçadas escuras Tentar te esquecer Tentar te esquecer Adeus, não vou mais te procurar Se acaso por mim passar Se acaso por mim passar Se acaso por mim passar Fique não me conhecer Assim, eu vou sair pelas ruas Dormir nas calçadas escuras Tentar te esquecer Adeus, não vou mais te procurar Adeus, não vou mais te procurar Se acaso por mim passar Fique não me conhecer Fique não me conhecer Vamos tomar uma assim, ó Cristiano Menezes Aonde está você? Te procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu me sinto saudade Não te esqueci Toda noite te procuro Pelas ruas Nos lugares onde eu ia te encontrar Rondo na cidade Nas casas noturnas Solidão me leva pra outro lugar Aonde está você? Aonde está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu me sinto saudade Não te esquecer Não te esquecer Oh, paixão Eu me sinto saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não esquecer Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Você partiu o coração De quem te quer De quem te quer Me abandonou Me abandonou Jogou no chão Como um qualquer Eu sou louco De ainda te aceitar Deveria te esquecer Deveria te esquecer Outro sonho Procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber De nada Só quer viver Essa paixão desesperada Não quer sentir O teu calor Mais uma vez Não posso resistir A uma deusa nua Em minha cama Como é perverso O destino De quem ama Quando se ama Um alguém Como você Oh paixão Vamos curtir Com ele Cristiano Menezes A solidão Que dormiu Comigo Não conseguiu Meu corpo Aquecer De madrugada Gritei Seu nome Chorando Sem perceber Mas a saudade Mentiu pra mim Ela não trouxe Ela não trouxe Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Meu amor Tô sofrendo Tô sofrendo Feito louco Vida minha Vida minha Vida minha Não faz assim Cristiano Menezes Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha Não faz assim Cristiano Menezes Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso E acordou com meus beijos Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou meu coração E levou meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar Dessa solidão Cristiano Cristiano Menezes E mandando um abraço E mandando um abraço especial Pro meu amigo Alô Dinho musical Aquele abraço Quem já me disse adeus Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou meu coração Sei que um dia me amou Sei que um dia vai voltar Me tirar Dessa solidão Sei que um dia vai voltar Quem já me disse adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou Quem já me disse adeus E levou meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar Me tirar Dessa solidão Oh, paixão Simbora senhor Cristiano Menezes No segundo andar Meu apartamento A sala tão fria O vento batia Na minha janela Meu rosto molhando Lágrimas caia Sobre o tapete Na sala vazia Aqui não tem vida Pois a minha vida Já não existia Veio o desespero Saí como louco Correndo pra rua Quase sem minuto Me abracei com ela Pedindo ajuda Me desculpa amiga Eu não te conheço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Preciso falar Eu não sou vulgar Por estar com você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai entender Você vai entender Ao saber porquê Na minha loucura Quase se minua No meio da rua Minha amiga Dora Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode Já não tenho lugar De amores briguei De amores duvidei Hoje estou sentindo Um abismo a um passo Dos meus pés Cristiano Menezes Cristiano Menezes Vem o desespero Saí como um louco Correndo pra rua Quase se minua Quase sem minua Me abracei Com ela Pedindo ajuda Me desculpa amiga Eu não te conheço Não me deixe agora Me leva pra algum lugar Preciso falar Preciso falar Eu não sou vulgar Por estar com você Já sofreu de amor Já se apaixonou Por alguém um dia Você vai entender Ao saber porquê Na minha loucura Quase se minua No meio da rua Minha amiga dó Essa dor não passa Minha alma rasga Meu peito explode Já não tenho lugar De amores briguei De amores duvidei Hoje estou sentindo Um abismo a um passo Dos meus pés Cristiano Menezes Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Que fosse fácil Esquecer seu jeito prático E se dá E se dá sem receber Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor Nosso amor não tem segredos Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Cristiano Menezes Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito prático E se dá sem receber Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medos Nossos medos Vai saudade Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver É 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 Legenda Adriana Zanotto